Fala pessoal, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí no canal Marcelo Silva Pesca. Você que não é inscrito, eu já peço aí, se inscreva aí no canal, ativa o sininho em todas para você receber as notificações aí do canal. Sempre que a gente postar um vídeo, o YouTube está mandando a notificação aí para você, beleza? E desde já quero agradecer a todos vocês aí pela força e o apoio que vocês têm nos dado aí, beleza? Pessoal, eu venho aqui trazer esse vídeo para vocês aí. É um vídeo mostrando, pessoal, uma ave muito linda, típica aqui da nossa região. Ela é bem conhecida, pessoal. Porém, no momento do vídeo, eu não falei nada, pessoal. Fiquei só gravando ela porque ela é uma ave muito arisca, qualquer coisinha ela sai mandada, não deixa a gente filmar. Então eu só filmei ali caladinho para mostrar para vocês, mas eu vou estar passando aí a descrição dela aí para vocês, beleza? Acompanhe o vídeo aí, veja que ave linda. Vou deixar aqui no canto só a foto dela aí mais nítida para você ver como ela é e vou dar a descrição dela aí no momento aí do vídeo, beleza? Acompanhe aí, show de bola, bora para o vídeo. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, está aqui a foto dessa ave aí para vocês verem direitinho como ela é. E enquanto está aqui a foto, pessoal, eu vou estar falando aí sobre as características dessa ave. Essa ave, pessoal, é a codorna amarela. O nome científico dela, pessoal, significa pássaro manchado com cauda falsa. Pessoal, ela também é conhecida como codorna, codorna comum, codorniz, espanta boiada, imambuí, perdiz ou perdizinho. Porém, ela não é a perdiz, pessoal. Ela parece muito a perdiz, praticamente da mesma família de aves aí. Porém, pessoal, ela é uma ave com cantado muito, como se diz, interessante. Ela só dá um piado, dois piados, às vezes dois piados cindidos um do outro, beleza? Ela tem cerca, pessoal, de 23 centímetros e pesa aproximadamente 300 gramas. É uma ave muito linda, pessoal. Então, bora aí, acompanha aí o vídeo que vocês vão ver aí, ó. Olha só, pessoal, é uma ave muito bonita, pessoal, ó. Como você pode observar aí, ó, é uma ave arisca, como eu disse, né? Você vai se aproximando, tentando se aproximar dela. Ela rapidinha, ela caça jeito de sair fora. Ó, observa aí pra você ver o cantado dela. Esse pi que ela tá dando aí é o cantado dela, pessoal. Ela pia procurando, né, seus companheiros. Provavelmente aí, né, procurando parceiros pra acasalamentos. Mas é uma ave muito bonita, pessoal. Então, no momento aí eu não falei nada, eu fiquei só filmando pra mostrar pra vocês aí. Por quê? Porque ela é muito arisca. Se eu faço qualquer barulho, se eu converso aqui, ela já vaza fora. E outra coisa, pessoal, que eu observei nela, o seguinte, é... Quando você tenta imitar o sul viado dela, ela cala, ela não pia mais. É muito interessante, pessoal. Olha só, ela escondeu aí atrás da moita. Agora ela tá voltando, pessoal, ó. É uma ave muito bonita, pessoal. Parou atrás da moita, ela vai sair. Pessoal, essa ave também, pessoal, ó. Ela é... A maior concentração dela, né, onde a gente acha mais dela, ela fica muito no interior do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Goiás, e na região adjacente do estado da Bahia. Beleza, pessoal? E tem muitos outros lugares também que tem ela, porém, em números menores. Olha só pra você ver. É uma ave muito bonita, pessoal. Ela fica se escondendo. Ela é arisca demais. Olha lá, ó. Aí você pode observar, pessoal, uma coisa interessante também. A cor dela, ela é de um marrom escuro, porém, é com um tom amarelado pra se camuflar na natureza. Então, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês gostaram aí de mais um vídeo, mais um conteúdo aí da gente. Não deixa de se inscrever, você que não é inscrito. Ativa o sininho. E você aí que é inscrito no canal e acompanha o trabalho da gente, deixa aí seu comentário, seu joinha. E também, pessoal, já tá ativado aí, ó, a chave aí, seja membro. Você que se interessar aí, ser membro do canal da gente, seja membro aí. Ativa aí a chave, seja membro. E venha fazer parte aí com a gente, beleza? Muito obrigado, pessoal. Espero que gostaram aí do vídeo. Esse é o canal Marcelo Silva Pesca. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal!